Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na perna do outro, né? Mas tá bom, galera. Pegamos uma aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra tirar aqui, né, já. Mas, faz... Aqui tem alguma pelocinha aqui, né? Aqui, né? Vai pra outra máquina, né? Pelotar um pouquinho aqui. Tem um tourinho. Aê! Tá bom, tem que ganhar, irmão. Aham. Olha, galera. A garra subindo aberta, galera. Meu Deus do céu. Leitou e não vai puxar, ó. A garra subiu aberta. Misericórdia, a garra daqui é muito ruim, né? Nossa senhora. Ih, galera. Aqui é só por Deus. Eu só vou lá no caminhãozinho. O caminhãozinho ainda é capaz de... Pegar alguma coisa, acho que vai pra vir, né? Pelo amor de Deus. Vendo um, né? Olha essas janinhas aqui pra ver se ela vem. Tá até vem, galera, mas... Não pode estar assistindo aqui, não. Porque é muito... Ruim. Vamos estar velho ali. Vê se o chaveirinho tem alguma coisa. Tem um cupcake aqui, galera, né? Ha! Mas aqui, esquece, filho. Sai, não. Aqui já tirou da boquinha. Rapazes, ele tá jogando. Ah, tem um kanguru aqui também, ó. Ah, vamos jogar nele, galera. Debaixo daquele ali, vamos jogar nele. Eu não tinha visto. Tem um kanguru, um fecho kanguru. Vamos terminar uma saguinha aqui, galera. Tem um fecho kanguru debaixo daqui, cachorro. Não, tira o cachorro, depois tira o kanguru. Vamos fazer uma saguinha legal. Não tinha visto. Tirar esses cachorros aqui, ó. Ó. Vamos tirar os cachorros, depois a gente pega o peixe kanguru. Toma ele, só no capote. Beleza. Já vamos jogando um fechinho que o kanguru lá, galera. Vamos ver se a gente consegue trazer ele. A garra tá boa. Aquele filhotinho. Se entrar, levanta ele, galera. Sei, né, galera? Tem bicho pra caramba pra soltar ele ali. Dá dinheiro, né? E aí, velho? 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 Ah, aqui vai bicho, hein? Mas se não é isso... Tira ele, né? Fica bem imprensado tirar isso daqui pra mim. Olha aqui, ó. Ó, se bicho leve, agarra atrás. Vamos derrubar ele ali. Ó, acho que isso livrou, ó. Livrou o kanguru. Vamos ver se não consegue subir embaixo aqui no tapa. Tem que jogar nele aqui, ó. Que importância. Olha, de dois? Ó. Nossa, deu trava, galera. Que sacanagem. Se eu desce, né? Tá trazendo os dois. Vamos ver se não consegue trazer o kanguru. Ele tem que encaixar, galera. Se não encaixar, ele não vai levantar. Ele tá na posição ruim. Ele tá na posição ruim aqui. Eu tenho que entrar a garra pra levantar ele. Olha lá, galera. Agora soltei ele. Parece que não consegue trazer ele agora. Agora lá no pezinho dele, né? Solta ele, tá? Só que a gente vai cercar ele lá no pezinho. Tem um touro lá também, hein? Não. Ó, que duro quase vinho, galera. Se forçar a trava, eu tinha trazido. Nossa, pra... Tô na trava, né, agora, hein? Não trajei ele. É um dos que eu deixaria, não. Vou roscar na plaquinha, né? Trazer ele. Não vou deixar o bichinho, não. Vou roscar na plaquinha e trazer ele. Tá? Nossa, quase que roscar na plaquinha. Nem sei como a gente tá dando a trava que já é. Vamos de ideia em der pra nós ver. Tá pegando o touro. Nojento. Aí o touro atrapalhou, hein? Trás, 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 trás. Aí, galera. Dando, bichão. Aí, galera. Tá pegando, velho. Ficou um guruzão com fiotinho. Ficou mais uma jogada? Ah, vou tirar isso aqui da boquinha aqui, né, galera? Deixando a boquinha aqui, dá uma sacanagem também, né? Não consegue jogar dentro, velho. Vamos lá. Olha, quase virei dois. Oi, galera. Ah, ficou na boca aí, galera. Deixa aí, querido. Tá bom. Já deu bom pra caramba. Não sei se eu tiro essa vaquinha aí. Eu achei essa vaquinha. Tá pequenininha e tá bonitinha. Agora fica bem encaixinha, né? Olha lá. Não dá nada a ver, hein? Tem um touro lá, galera? Mas eu vou jogar um touro, não. Tá pequenininha e tá bonitinha. Bonitinho. Já faz a limpa, né? Olha aqui, ele ficou bem na boquinha, lazarenta, hein? Vou jogar um mão daí, gente. Só pra mim ver se ele sai. Já faz um vidinho legal aqui, hein? Dá certo agarro aqui dentro, aqui, ó. Ah, é, acho que cê tá dentro do coração dele. Acho que agora vem, galera. Vamos ver. Tá só com a garrafa feia, galera? Nossa! Jogar um tapinho ali, né? Vou jogar um tapinho nele, né? Fica na hora, deixa ele aí também, né? Um de cinco. Vamos deixar aí na beirinha. Aquele lá é leve, hein? Deixa eu trago aquele lá. Porque não encaixou, galera. Se não vinha também. Se for o vídeo de hoje, gostou, deixa o like, se inscreva no canal aí. Valeu!